E aí E aí rapaziada Não sei quando que eu vou soltar esse vídeo aqui pra vocês Aí eu vim já aqui no escritório Ele acabou de reabrir Fez o trampo aqui no motorzão de 100 Vou tentar pesar Aqui olha O tamanho do Arrombo que ele deixou Vou mostrar aqui pra vocês um originalzinho Pra vocês terem a ideia Um originalzinho Olha lá o tamanzinho do buraquinho original E o que o benzão Fez aqui no... Bom se a bike vai andar nós não sabe Mas fala aí o que ela vai O que ela vai derrar Olha lá ó O carburador também Olha o tamanho Do buraco que ficou ó Carburador E do... Do coisa, do escape O que ele tá tampando ali O que o pistão tá tampando O nome dessa valetinha aqui que ele fez ó É fluxo de gasolina Ali é pra gasolina não parar Tá ligado? Que tem umas quininhas que a gasolina bate e fica ali parada O motorzão aí ó Corrida brequinha polido Pino forjado A gente fez um pino forjado Tá lá ó Pinozão forjado monstro Todo reaberto Certo rapaziada? Esse daqui que vai ser o motorzão da bichona Fio da de 100 Aquelas crocância Pinozão 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 E aí pessoal motor fechado né esse aqui é o que a gente colocou o pino o pino forjado né Então tá aí ó motor montadinho certo não tem jogo vira brequinho fixo não tem jogo fixo né Biela também perfeita nada de jogo pode empurrar para lá e para cá nada assim então para cima e para baixo nem se faz então é isso aí ó pino forjado arruela de metal lá dentro motor livrinho né vai maciar né porque trocou os rolamentos né os rolamentos colocamos rolamento de primeira linha Então é isso aí pino forjado parte de baixo perfeita para não dar problema o trampo certo aí para fazer e andar a sossegar Beleza E aí rapaziadinha dá uma atenção do jeito que tá ficando a baiquinha mano bike aí os seus finalmentes quase pronta já ó motor já foi montado mano As rodas também foram montadas olha ele pega a visão da qualidade do trampo mano isso é bom pô sem palavras mano visão não dá olha esse aqui ele mandou cromar a corrente ó o borra tinha montado para vocês mano Mas olha esse aqui que pintou rapaziadinha o tubo ó ele que pintou mano tanto o traseiro quanto o tubo dianteiro mano Você tá doido o suco ele que pintou aqui mesmo mano só não lembro ou só não lembro o nome da cor da tinta que ele usou mano Olha aí velho os burrinho ó tudo com adaptação mano a bike é inteira adaptada velho inteira 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 rapaziadinha Pega a visão no motorzão mano vê tudo que tá lindo velho esse tá doido mano a bicicleta tá ficando bruta demais né Tamo aí ainda finalizando ela tá ligado ainda tá finalizando ó esse daqui a gente também mandou cromar ó cromou tudo mano aqui aqui também ó a coroa A coroa rapaziada a gente optou por trocar ela botar uma de 44 dente que a bike não vai ser para correr tá ligado ficar dando final O bagulho é mais para dar um zergão mesmo em final olha ali rapaziadinha pega a visão aí ó do cubo de mobilagem tá doido filho Nossa rapaziada olha esse aqui ó queria mostrar isso daqui para vocês ó olha essa adaptação que ele fez para colocar o burrinho do freadisco mano Olha esse daqui rapaziada que louco que ficou mano ele que fez essa parada aqui Depois eu vou virar L e vou mostrar mais detalhado para vocês lembrou? E eu vim passar para vocês aqui ó estamos no finalmente da bike tá quase finalizando hoje ela funciona hein Mas esse vídeo aqui só vai sair depois do vídeo dela própria demorou né rapaziada E aí também mano o freio hidráulico da Boca mano olha aqui freio hidráulico Furman ó Vou pegar a visão pra trás da bike será que o bagulho tá reguladinho? Doido, imagina essa bicicleta Empinar com ela, meu Deus, sem condições Rapaziadinho, olha aí, mano As maçanetas, ó, todos em Shimano Hidráulico, velho, você é louco, mano Suspensão zona aí, ó, que eu falei pra vocês A gente fez adaptação zona lá Olha aí o tamanho do disco, mano O freio no pé é cromado A gente ainda não instalou ele Olha só, rapaziada Você tá louco, velho, sem condições A gente ainda não instalou ele Vai fazer com o cubo de mobilete aqui, ó Mas olha o freio também, rapaziada Ô, o bike tá muito linda De verdade, mano, então Aí, rapaziada Acabamos de finalizar a instalação Aqui do banco, ó Acabamos não, tá acabando, né, Bidão? Tá acabando ainda, rapaziadinho, ó Aqui, ó, falta prender Aqui, ó, ele vai fazer uma adaptação Aqui pra gente poder colocar a garoteira, né, não? Explica aí um pouco Pra rapaziada esse teu sistema De freio que você fez Pra prender o freio disco ali atrás Explica aí pra rapaziada aí Ó, é o seguinte Muita gente solda, né Mas a solda, tal O esquema que a gente fez aqui Não vai precisar de solda Dá a volta pra você lá Vamos mostrar pra rapaziada Porque, ô, esse daqui De verdade Ficou louco demais Olha aí, rapaziada Já até mandou cromar, mano Ó, pega a... Olha ali minha cara ali Olha o celular, rapaziadinha Que brincadeira, gente Não dá, velho E olha aqui Quando brecar, ó, não sai Olha aqui essa parada, ó A roda, tipo O freio vem junto, tá ligado? Se você precisar esticar a roda Você puxa ela pra trás E o freio vem junto, mano Ou seja Não vai desregular o freio nunca Quando precisar mexer na roda, mano Aí, ó O cara é foda, hein, rapaziada O que vocês falam? Olha aí, pega a visão aí É nóis O bichão é zica, velho Sem palavras, mano A bike tá ficando pelo demais Hoje ainda... Hoje liga ela, Bizão? Ah, vamos ver, né? É pra ligar, né? Hoje liga e dá o primeiro grauzinho, hein? Deixa eu mandar tudo em primeira mão Pra vocês, rapaziada Tá vindo de verdade essa biquinha, mano Acompanha aí, acompanha, velho Tá vindo de verdade Acompanha aí, velho Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A Rosana Essa daqui tá de verdade, tá bom, rapaziada? Pega a visão, rapaziada Essa daqui tá de verdade Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau